O Brasil diminuiu a emissão de poluentes de carros entre 2002 e 2012. Essa redução ocorreu mesmo com o aumento de 100% da frota de veículos. Hoje, aqui no Brasil, são mais de 40 milhões de carros, motos, ônibus e caminhões. Entre os anos de 2002 e 2012, dobrou o número de veículos circulando no país. E mesmo com o aumento da frota, o país conseguiu reduzir a emissão de poluentes. Resultado do Programa Brasileiro de Controle da Poluição Veicular. Nós tivemos recentemente o início da fase 7 para veículos pesados. Esse ano está começando no Brasil a fase 6 de veículos leves, a fase 4 para motocicletas e impondo limites muito rigorosos. A imposição desses limites implica em motores novos e combustíveis novos. Todos os veículos nacionais e importados que circulam no país precisam atender aos limites de poluentes determinados pelo programa. O Ibama faz o licenciamento prévio dos motores que circulam no país. E neste ano, a preocupação maior é com as motocicletas, que já superam um número de 10 milhões em todo o país. O Brasil criou uma nova regulamentação para os fabricantes de motocicletas. A gente hoje pode dizer que o programa específico de motocicletas no Brasil é o mais rigoroso do mundo. O avanço tecnológico também foi responsável pela diminuição dos poluentes. A partir deste ano, a gasolina deverá contar com no máximo 50 partes por milhão de enxofre, redução de mais de 90%. Os benefícios, tanto para a saúde quanto ambientais, virão justamente porque a gente está gerando menos compostos ácidos para a atmosfera. Então, a gente tem esse grande benefício por conta disso. Melhora da qualidade do ar, que reflete diretamente na saúde da população. Eu acho que tem mais tecnologia nos ônibus, né? Eles usaram mais ferramentas para diminuir essa poluição. Eu acho que diminuiu bastante, sim. Eu acho que tem mais tecnologia nos ônibus.